Oi gente, meu nome é Catiúcia Brito e esse é meu canal Diário by Cati e hoje eu venho para mostrar a vocês o calendário do advento desse ano. Esse ano eu escolhi fazer um calendário bem diferente. No ano passado a gente fez uma caça ao tesouro com presentinhos e esse ano a gente vai fazer um calendário do advento com atividades. São várias atividades que não só inclui a Sophie, o calendário dela, mas também toda a família, porque são brincadeiras, são atividades motoras, faça você mesmo. E também vou fazer vários vídeos do calendário, das atividades incluídas no calendário. Nos finais de semana, nos sábados e nos domingos, haverá a caça ao tesouro com a surpresa, o presente surpresa, lógico. Então eu vou mostrar para vocês aqui o calendário, é esse. O Thomas vai participar do calendário só nos finais de semana e em algumas atividades. E também nos finais de semana onde vai ter a caça ao tesouro com o presente surpresa e as adivinhações. Eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje é 1º de dezembro, então esse aqui é o primeiro dia do calendário do advento e a primeira atividade é escrever uma história de Natal. Então junto a Sophie, nós iremos fazer hoje uma história de Natal. E todos os dias vai ser assim. Eu vou registrar, vou filmar tudo e depois do Natal eu vou fazer um vídeo com todos os vídeos, né? É o resumo de todo o calendário do advento, como eu faço todos os anos, para vocês verem como a ideia é divertida, como a ideia é muito legal para esse período do Natal. O calendário do advento é um calendário de 1 a 24. é a espera do dia de Natal, né? Então cada dia desse é uma atividade, é uma coisa que se faz junto e muito divertido. É uma ideia para você aí que quer fazer um calendário, que quer reunir a família para fazer alguma coisa, para se divertir nesse mês tão alegre, nesse mês tão família, né? São muitas ideias. eu vou deixar aqui embaixo no box de informações as atividades que eu coloquei aqui, né? Para quem quiser, ainda dá tempo de fazer o seu calendário do advento com os seus filhos e familiares. Esse aqui é o da sua vida, onde toda a família vai participar. É isso, espero que vocês tenham gostado da ideia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever para receber atualizações de vídeos novos. Novos assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do meu canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!